... da rede, né? Então, ele já faz parte, os municípios que envolvem a rede, já faz parte da estratégia de governança no território do Distrito Federal. Então, a gente está retomando o que se chama GGI em torno, que é o grupo de gestão integrada, mas para isso, primeiro, os protocolos com as instituições de segurança pública têm que ser firmados, principalmente, está aqui, não gere suscetibilidade pelo limite de competências das nossas polícias. Então, tem que ser uma ação acordada para que cada um, de modo cooperado, possa potencializar os resultados positivos dos dois territórios. Ok, secretária, e esse nosso irmão está previsto muitas manifestações aqui em Brasília, e o que está previsto? O que vai alterar na rotina aqui da cidade? Do ponto de vista das atividades de segurança pública, as atividades ordinárias, a exemplo que foi demonstrado, que no mês passado tivemos também um volume significativo de manifestações, essas manifestações agora, elas são concentradas, elas não acontecem em vários momentos, em disputas de espaços diferentes, em disputas temporais, elas não acontecem de modo conjunto. Então, isso, por um lado, faz com que as ações ordinárias das polícias continuem acontecendo em todas as regiões administrativas, como sempre acontece, a distribuição dos efetivos. O que nós vamos fazer é tirar os efetivos que ficam, como a gente chama, aquartelados, ou seja, que ficam ou que estão em posição administrativa, para reforçar o policiamento junto à esplanada, através da operação da esplanada, como já foi divulgado. 3 mil homens, o que está designado, homens e mulheres da Polícia Militar do Estado Federal, e a gente tem uma reserva de mais, pelo menos, 3 mil homens também para entrar em operação, sem colocar, de forma excepcional, naturalmente, que é uma ação excepcional, sem colocar em risco nenhuma outra atividade ordinária das polícias em outros campos que estejam em operação. Uma outra questão importante associada a isso é de que essa ação da esplanada não envolve apenas a Polícia Militar, a Polícia Civil, o DETRAN e o Corpo de Bombeiros. Ela envolve também, por exemplo, nas áreas restritas que ficaram divulgadas recentemente em coletiva, é uma ação da Polícia Legislativa, tem já 300 efetivos da Polícia Legislativa que têm competência específica para isso. A Senasca, a Secretaria Nacional da Substância, nos ofertou apoio em relação à Força Nacional, se for eventualmente necessário, e aí esse efetivo vai ser dado ou não utilizado, a depender do comando da área, em tempo real, responsável pelo...